Abra aqui, meu irmão, pela mudada aqui Meu irmão, calma, você tá fora de si, velho Que ódio, velho Mulher, me peça aquele teu salto preto Que hoje eu vou sair com o velho que eu conheço no aplicativo Acho que é o aplicativo, mulher Esse daqui, ó, menina, deixa eu te mostrar Menina, tem cara delicinha E aí, esse? Com certeza eu pegaria, Richard Gostar, esse aplicativo também, viu? Vai, menina, pegar aquele salto que hoje eu não te prometo Tchau Oi, amor Oi, amor Vou logo pra uma bela que eu tô quebrada, viu? Tá bom Depois eu falo contigo, viu? Meu marido chegou Tá fazendo o que, amor? Vai de um dia, tá tarde, pô Olha, tu me deixou aqui mesmo Porque meus vizinhos são tudo fofoqueiros Você sabe como é, né? Tá bom, tá bom Mas eu gostei muito, tá? Só condonei Tá bom Tá bom Não, amor Eu tô cansada, tô com sono Vou dormir Menina, você sabe que ela tem que é babado mesmo, viu? Já tá conversando com alguém, já, hein? Conversando, já passei nessa fase há vários tempos Com dois, tu é ligeira, vici E aproveitar a vida, né? Eu não, só tô ficando só com um agora Menina, olha esse aqui Me chega um cap Ó, isso aqui não tá mulher não, né, velho? Isso aqui é mulher, pô Isso aqui é o quê? Isso é aplicativo de relacionamento O que você tá fazendo aqui, pô? Sei, mano, pô Tu não pega o celular dela não pra dar uma olhada Eu não mexo no celular dela não, pô Meio, meu irmão, não quer dizer isso não, pô Quem tá fazendo isso não, velho Ó, tu não quer fazer o seguinte não Criar um fake e ver qual é a dela? Como é que eu criei fake nessa bomba aí? Tá de célula na luz Menina, olha esse que mandou sua licitação pra mim, né? Menina, ela é um gato assim E aí, aceitasse? Já aceitei Oi, gatinha, tudo bem, né? Bicha, ele mandou uma mensagem pra mim, mulher E aí, só vai mulher, responde ele Melhor agora, e pra você? Ó, talha aqui, tu vai ter que comprar um chip novo, né? Pra fazer uns apps aqui Ela vai pedir teu número Tipo, amor Oxe, o que foi que eu fiz? A gente se encontra amanhã na praça Tá certo, assim que meu marido sair pra trabalhar eu te aviso Olha, coloca o vídeo lá fora Fiz como eu passo já já Tá bom Olha Eu vou me arrumar, não sei Ele já foi Vai lá, lá, meu irmão Oxe, ela veio mesmo, meu irmão Abre aqui, eu peguei essa desgraçada Meu irmão, meu irmão Abra aqui, meu irmão Pela mudada aqui Meu irmão, calma Você tá fora de si, velho Meu irmão, vou tirar tudo aqui Que não vai dar certo isso, não, velho Caramba, velho Cadê tu? Tá esperto já? Meu pai, meu irmão, ela tá lá ainda, velho Será que ela vai embora? Meu irmão, enrola ela, velho Diz que o pneu furou Vem, irmão, sei nem o que te dizer, velho O que eu vou fazer, velho O que? Bora lá em casa Deixa eu abrir as coisas Alô, para a gente Asaltaram a gente? Foi eu que teve tudo aí Tá percebendo que eu sou otário, é? O que eu fiz, amor? Não se faça de besta, não O cara que você ia se encontrar hoje Era fake meu, sua pilantra Agora fica aí sem nada pra tu aprender E outra coisa Olha o lugar venci hoje, viz Aí fica a lição Uma hora a casa cai De 0 a 10 Que nota você dá pra servir? Deixa aqui nos comentários Até mais Tchau Tchau